Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos abrir esse brinquedão aqui pra gente se divertir bastante. O que vocês acham que tem aqui dentro? Tem uma dica! É de cachorro, que vocês amam. E eu também. É da patrulha. Então vamos logo. Chega de enrolação. Uau! Olha que coisa mais linda! É o Marshall's Pet Rescue! É uma pista, gente, toda especial. Olha só que lindo! E aqui tem o Pet Shop da Kate. E eles vão salvar o Pet Shop da Kate. Então veio até o gatinho, ó. Que coisa fofa! Veio um mini Marshall com o seu carrinho de bombeiro pra apagar o fogo do Pet Shop. Aqui tá falando Rescue Kali from the Roofs. Socorra a Kali pelo teto, pelo telhado. Então eles vão salvar a Kali pelo teto. Então acho que ela pula aqui quando a gente gira ou ela cai. Vamos descobrir? Então vamos lá. Vou tirar esse papel. Aqui atrás na caixa, ó. Tem dois meninos brincando. E aqui tem o desenho ilustrando a Kate saindo do Pet Shop. Achei tão linda essa pista. Parece um oito, ó. Cheia de curvas. E eu amo essas pistas assim do Patrulha. Aqui tem vários outros play sets, ó. Ilustrado. A gente tem esse aqui. Do Lighthouse. Do Farol. Do Zuma. Tem esse aqui. Que tem uma ponte, ó. Todos esses dá pra encaixar um no outro. E esse aqui que é uma pista de trem. Olha que grandão que fica. Todos juntos. Uau. Que lindo. A gente tem esse aqui, ó. Do celeiro. A gente tem o Farol. Aqui tem esse observatório, ó. E agora a pista do Pet Shop da Kate. Ai, gente. Eu acho demais. Esses brinquedos. Dá pra você ir colecionando. E aumentando a pista. Vamos lá. Abrir, então. Vou abrir aqui do lado. Parece que vem bastante peça. Então aqui, ó. Já veio dois daqueles acabamento. Com adesivinho. E as pistas. Quantas. Uau. Quantas. Aqui vem quatro dessas de curva. Aqui tem duas dessas, ó. Aqui tem uma reta e uma curva acoplada. Aqui tem... Um X com duas ruas que se cruzam. E o Pet Shop. Que grandão o Pet Shop, gente. Deixa eu tirar aqui o papelão. E tem uma foto. E tem uma foto da Kate. E tem uma foto da Kate. Que lindo. Olha aqui do lado. Tem uma janelinha. Atrás. E como será que funciona, hein? Aqui vem o manual, ó. Explicando como monta a pista certinho. As peças, ó. Bem facinho, gente. Parece que não tem complicação. Vamos libertar o carrinho da caixa? Então, vamos lá. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui na lateral. Meia volta e tira. Meia volta e tira. Prontinho. Que carrinho mais lindo, gente. Olha quantos detalhes. Esses carrinhos são muito lindos. Olha só. Atrás. E a gatinha. Que chama Kali. Veio até com uma coleira super chique. Roxinha. Muito amorzinho. Então, vamos montar e ver como que funciona o resgate. Vou colocar aqui o X. Uma curva. Outra curva. E uma peça dessa, ó. Pronto. A gente já fez uma volta. Aqui, pra dar o acabamento. E agora aqui, ó. Assim. E mais duas voltinhas. Gente, muito fácil. Amei essa pista. Achei o máximo. Então, vamos encaixar aqui o pet shop. Ele fica assim, ó. Aqui pertinho. E a Kate tá aqui. Prontinha pra ligar pro Marshall ir resgatar a Kali. Vamos ver como que funciona esse resgate, gente? Ela vai ligar. Marshall, a Kali subiu no telhado. Precisamos da sua ajuda pra resgatá-la. Pode deixar comigo, Kate. Vamos para o grande momento. Vamos lá. Uau. Ela caiu direitinho, gente. Vamos levá-la de volta para a sua dona. Uau. Uau. Vamos lá. Olha só, pessoal. Que incrível que a gente inventou aqui. Dois cenários bem grandões. Pistas lindas. E olha só o momento mágico. Vamos tirar. Essa peça aqui. E essa. E colocar essa aqui. Pra unir tudo, gente. E aqui. Assim, dessa maneira, a gente tem uma grande pista. Uau. Que lindo. O que vocês acharam, galera? Vamos colocar a patrulha pra brincar? Uau. Gente, olha que incrível que ficou a nossa super pista. E a galera veio brincar. Olha aqui. O Zuma. Na pista. Uau. Que maneiro. O Ryder vem também. Uau. Ele vai explorar muito. Ele está amando a pista nova. De tão legal que ficou, até o robocão quis vir brincar. Atenção. O fazendeiro Wall vai descer. Uau. Que demais. E a Sky também quis testar o telhado. Uau. Caiu. E agora é a vez do Supercão testar o escorregador. Uau. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. A gente amou fazer essa bagunça aqui. E se você gostou, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. De clicar no sininho pra receber as notificações. Até o próximo. Galera. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto